Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é, já pertinho da hora da misericórdia, nós estamos ao vivo pelo sistema Canção Nova de Comunicação com grande alegria, com alegria e esperança para chegar até o seu coração, chegar até a sua vida, bater aí na sua porta e dizer, posso entrar? É Jesus quem convida, é Jesus quem te chama para nesta hora entrar no coração misericordioso de Jesus, é um momento particular, especial da graça de Deus e que bom que nós estamos juntos, vamos com confiança, vamos dar um passo de confiança, vamos dar um passo em direção a Jesus, porque é a hora da misericórdia e nós vamos junto com esse sacerdote querido do nosso coração, Padre Alex, sua bênção. Deus abençoe, Dani, abriram a porta, a gente está entrando, hein? Isso mesmo. Na sua casa, graças a Deus estamos aqui com um povo maravilhoso, uma boa tarde também, que bênção, de vários lugares aqui, a Dani estava acolhendo aqui antes, depois a gente vai falar também aqui em alguns lugares, algumas caravanas, mas também dizer, estava com saudade também de rezar com a Dani, que a gente não está se encontrando. Padre, até me dá um abraço aqui. Ela vem, eu não venho, eu venho, ela não venho. Oh, saudade. Hoje deu certo, graças a Deus. Claro, cada um também, a Dani tem as suas tarefas, está ali com a Giovana também. Isso mesmo. E também, às vezes, algumas missões, que a gente também vai. Mas graças a Deus, a equipe da Misericórdia, o bonde da Misericórdia, continua com você. E aqui na Canção Nova, todos os dias, 10 para as 3, 3 horas, nessa hora maravilhosa. É isso mesmo. E nós já vamos acolhendo os pedidos e as intenções. Vamos trazer, não é, Padre Alex? Nós temos tantos pedidos, tantas intenções. Hoje, eu quero trazer aqui, como o Padre disse, nós temos as nossas missões. E este final de semana, eu irei, com a graça de Deus, eu e a família inteira, em missão. Mas é bem aqui perto, em Baipendi. Nós iremos participar do Cerco de Jericó. O Cerco de Jericó, que começou no dia de ontem e vai até o dia 19, lá em Baipendi. Então, tem muitas presenças especiais lá. Vai estar o Padre Alessandro, daqui de Cruzeiro. O Padre Edmilson, nosso querido Padre Edmilson, aqui da Canção Nova. O Padre Chicão, lá de São José dos Campos. Olha, gente, é muita gente boa que estará participando desse Cerco de Jericó, lá na Igreja do Rosário. Então, eu estarei lá, nesta sexta-feira. E no sábado, sexta e sábado. Sexta-feira, no Cerco de Jericó, sábado, rezando o Terço da Misericórdia. Vamos viver esse final de semana, muito abençoado, lá em Baipendi, Minas Gerais. Então, quem é de Caxambu, São Lourenço. Tem gente de São Lourenço aqui, pode ir lá para Baipendi também. Tem todo mundo da região. Vai para lá, para Baipendi, para nós nos encontrarmos lá. Junto com o nosso querido Padre Cleiton. Padre Cleiton estará lá com a gente, nos acolhendo lá. Quero também, Padre, mandar um abraço lá para os Estados Unidos. Unidos, nós temos os nossos companheiros fiéis de oração, lá nos Estados Unidos, em Boston. Da comunidade Imaculada Conceição. Eu quero trazer aqui, vou mostrar aqui a fotografia da família. Junto com, esse final de semana, teve Canção Nova Abraça, Estados Unidos. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar as fotografias aqui. Os meninos mandaram um desenho para nós. Mas o desenho, não sei se vai ter como a gente mostrar aqui na TV. Porque está passando aqui as imagens, olha. Jesus, eu confio em vós, eles escreveram. E aqui a família bonita, é a família da Miss Leia. Os filhos delas são o Vitor, de 13 anos, o Lucas, de 11 e o Rafael José, de 8 anos. Eles são fiéis ao Terço da Misericórdia, acompanhando sempre. Quando chegam da escola, só dá o tempo de guardar a mochila e rezar o Terço. Então, acabaram de chegar da escola agora. Olha que beleza, Padre. Pelo YouTube, rezando com a gente, olha que maravilha. Então, nós mandamos já um abraço para vocês. Acabaram de chegar da escola, estão rezando conosco. Mas é muito bonito mesmo, porque a gente vê muitas crianças que realmente acompanham. Inclusive, são elas que lembram. A mãe, o pai ou os avós, está na hora do Terço. Já vão lá. E desde pequenininha já estão aí, confiando na misericórdia de Jesus. Isso mesmo. Então, nosso abraço, nosso carinho para eles. Estiveram lá com o Padre Adriano Zandonal, o Freigilson, o Peter. Estiveram lá nosso abraço, nosso carinho. Então, nós agradecemos também. Deixa eu trazer mais pedidos de oração aqui, que nós recebemos no nosso Terço da Misericórdia. Rezamos pela Rayane Sampaio, pedindo por ela, por toda a sua família, pela cura da Rayane. Nós clamamos a infinita misericórdia na vida dela. Quero trazer ainda aniversário de Ana Paula de Castro. Caravana das três irmãs de Anápolis, Goiás, que estão aqui, as três. Rezando com a gente. Cadê as 18 pessoas de Jequié, na Bahia? Ah, o povo da Bahia aqui. Que beleza. Muito bem-vindos. Grupo dos amigos do Córrego Bom Jesus e Cambuí estão aqui. Que beleza. Muito bem-vindos. Pela recuperação de João Batista. Agradecimento de cinco meses do Pedro. Depois de 13 anos com o diagnóstico de infertilidade, conseguimos nossa graça da maternidade. É a Daiane e o Rafael. Ali, estão ali. Que beleza. Já com o Pedro no colo. Cinco meses, igual a Giovana. Que beleza. Louvado seja Deus. Que bênção. Terço da Misericórdia, também aniversário de Maria Aparecida Silva, 64 anos. Presente aqui no Terço. Cadê ela? Fazendo aniversário. Dona Maria Aparecida ali. Parabéns, Dona Maria Aparecida. Deus abençoe a Senhora. Marinalva Alves, Edelvino e toda a família pelo aniversário de Joana Cruz Cunha, 90 anos. E Marinalva e por todos os enfermos do mundo inteiro. Aniversário de casamento. Boda de prata do seu Josuel e Luísa. E aniversário do seu Josuel, 52 anos. Cadê? Estão presentes aqui? Ali. Vamos aplaudir. Parabéns. Boda de prata aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Deus abençoe muito vocês. 50 anos de casamento também. Olha, prata e ouro, Padalex. Ananias e Maria. Aqui, gente. Que beleza. Que beleza de Palmeiras do Vale, Minas Gerais. Boda de ouro aqui no Santuário. Ô, Dani, então deixa eu aproveitar aqui. 50 mais 50 aqui dá 100. Pronto, 100%. Aniversário de Silvia Cristina. Cristiane de Paula. Graciano Ramos Cavalcante. 50 anos de vida. Então, está presente aqui também? Aqui? Sua família? Não, é você. Está certo. 50 anos de vida. Da Silvia. Maravilha. Então, colocamos aqui sua vida. Então, na gota da misericórdia. Tem mais aí, Padre? Traz mais para nós. Tenho sim. Aqui, Maria Terezinha Linhares. 66 anos. Santa Catarina. Estão aqui com a caravana do Rio Grande do Sul. Cadê o pessoal? Aqui. Deus abençoe. Também sua vida, viu? Colocamos aqui na gota da misericórdia. Também, três pessoas de Hortolândia, São Paulo, estão presentes aqui. Deus abençoe. E... E é hora da misericórdia. Nós temos aqui também, depois, mais algumas caravanas. Ao final, a gente fala. Mas queremos agora, então, nessa hora bendita, mergulhar, então, no coração aberto de Jesus. Ele abriu para nós, para derramar sangue e água, mas, ao mesmo tempo, para também entrarmos no seu coração. E, todos os dias, podemos fazer isso com confiança, através do texto da misericórdia. Nós vamos meditar o número 523, no dia de hoje. Vou pegar aqui. Que você está acompanhando, Dani, que na semana passada nós terminamos o primeiro caderno, entramos no segundo. Acho que na quinta-feira passada, nós, então, entramos no segundo caderno que Santa Faustina inicia. O 522, daquela forma, assim, mais poética, um hino. E continua, mais ou menos assim, o número de hoje, 523. Diz assim. Ó vontade divina, sede o meu amor. Ó vontade divina, sede o meu amor. Meu Jesus, vós sabeis que eu não escreveria uma só palavra por mim mesma, e se estou escrevendo, é apenas para cumprir a santa obediência, atendendo a uma ordem expressa. Ela coloca, ainda assim, Deus e as almas, irmã Faustina do Santíssimo Sacramento. Então, veja, a irmã Faustina do Santíssimo Sacramento, ela escolheu para si este sobrenome. E ela começa esse número dizendo, ó vontade divina, sede o meu amor. E aqui está, uma das coisas, vamos dizer assim, centrais na vida de Santa Faustina, que é cumprir a vontade de Deus. Acima de qualquer coisa. Tem um dos números que ela diz assim, no diário, que a santidade não consiste em êxtases, em visões, em muitas coisas que ela teve, inclusive. Mas ela diz, está na plena conformação com a vontade de Deus. A nossa santidade, ou o nosso bem, ou o que de melhor nós podemos fazer nesta vida, é conformar a nossa vida com a vontade de Deus. E por isso ela está dizendo aqui, ó vontade divina, sede o meu amor. E depois ela completa dizendo, que ela só está escrevendo aquilo ali, só está escrevendo o diário, porque recebeu uma ordem. Recebeu uma ordem do seu confessor, do seu diretor espiritual, o Beato Miguel Sopótico. Mas também, Jesus também havia falado para ela, né? Muitas vezes Jesus diz, escreve o que eu estou te dizendo. Mas aqui ela recebeu expressa, porque às vezes a gente pode escutar Deus falando conosco, mas a gente fica às vezes na dúvida se é, se não é. Mas como o padre falou, faça, ela teve que fazer. E meditando nesse texto aqui, eu pensava, porque nós podemos realmente querer muitas coisas e às vezes coisas boas. Mas precisamos perguntar, mas essa é a coisa boa que Deus está querendo de mim? Porque, por exemplo, eu sou missionário aqui, Adane, missionário na Canção Nova. E pode ser que eu queira a sua vida. Dizer, não, nossa, eu quero viver igual fulano, igual você. Enquanto Deus está me pedindo outra coisa. Mas o contrário também é verdadeiro. Você podia estar dizendo, nossa, como eu queria ser missionário na Canção Nova, como é que eu faço, não sei o quê. Ok, tem gente que tem vocação, e se você tem, pode vir. A gente está de braços abertos. Mas, às vezes, o que Deus está te pedindo é a vida que você tem, que Ele te deu. Às vezes, cuidando aí do seu pai, da sua mãe, que se não for você, não vai ter ninguém. Às vezes, é o teu matrimônio, também na tribulação, ou na alegria. Na alegria, a gente está, está beleza, né? Agora, na hora da tribulação, a gente, será que eu fiz certo? Será que é isso? Eu lembro até do professor Felipe Aquino, uma vez, respondendo uma pergunta. De um homem que disse, nossa, eu estou sentindo um chamado para viver na comunidade, vou abandonar meu casamento para ir morar. Toma a tua cruz e segue atrás de mim, disse Jesus. A gente pode inventar umas coisas para querer o que é mais fácil. E a gente, às vezes, tende a fugir do nosso dever, e ali está a santificação. Porque a vida do outro, como a gente diz, a grama do outro é mais verdinha. A gente acha que a felicidade é lá e foge do cá, da minha vida, do que eu tenho que fazer hoje. Porque é a dureza. E a gente tem a fantasia de que se eu for fazer outra coisa, a novidade vai ser beleza. Só que a novidade, depois, vira também a realidade concreta. A gente vai querer outra coisa, vai querer outra coisa. Mas, na verdade, a gente quer fugir da cruz e daquilo que exige amor. Amor, às vezes, sem o melzinho, né? Às vezes, sem a coisinha doce. Mas é o que Deus pede a nós. Porque, às vezes, a gente se parece com as crianças, né? A gente é parecido, às vezes, né? Você, a Dani, que tem aí as crianças. Que, certamente, às vezes, está ali ajudando, sei lá, ajudando a Helena a fazer um exercício. Vem cá, Helena, vamos lá. Aí a Helena começa, daqui a pouco, já se dispersa e já vai querer fazer outra coisa. Já vai mexer no armário. Já vai querer, não, mãe, não sei o quê. Não, vem fazer isso aqui. Aí começa, cinco minutos depois, já está de novo, já querendo fazer outra coisa. Não, vamos fazer outra coisa, não existir. Não, você tem que fazer isso aqui. Nós somos, às vezes, como essas crianças que fogem do seu, fugindo da cruz, mas, na verdade, está fugindo da sua santificação, da sua purificação, que é não fazer as coisas só por um prazer imediato. Mas, às vezes, vai ser um prazer adiado depois de ter feito uma boa coisa, a coisa certa, que devia fazer, aí realmente vem uma satisfação que é duradoura, que não passa, é real, é uma coisa real. Às vezes, a gente fica, eu estou falando isso porque também tem essas lutas, tá? Às vezes, a gente vai olhar aqui, né, celular, rede social e gasta um tempo ali com uma vida que não é nossa e nunca será. Para fugir um pouco da dureza da nossa. Mas se a gente diz, não, deixa eu colocar a cabeça onde estão os meus pés e fazer o que eu tenho que fazer, a gente também sente uma grande felicidade de estar vivendo uma vida real, verdadeira, com sentido, fazendo bem a nós e também a outros. É uma luta, né, isso aí, e eu estou falando isso porque hoje renovei também esse propósito de viver isso, quero viver, sei que vai ter luta, às vezes vou ser igual a criança, sumo daquilo que eu tenho que fazer, mas aí não, volta, volta, volta para fazer a vontade do Pai. Então, que Deus nos dê essa graça e já vamos pedir a sua força, a sua graça através desse terço, que agora vamos rezar. Amém. Então, vamos chegar o terço e pegue mesmo o seu terço e fale assim, eu quero a vontade de Deus. Segura o seu terço, olha para Jesus, se o seu terço é o mesmo que o meu aqui, ou se você tem o seu terço olhando para a cruz, olhando para a medalha de Jesus misericordioso, olha bem e fale assim, eu quero a sua vontade, Jesus. Eu quero a sua vontade, Jesus. Eu quero a sua vontade. Eu quero a sua vontade. Eu serei feliz é com a sua vontade. Eu serei feliz é com a sua vontade. Essa é a realidade, viu minha gente, pode ficar de pé. Vamos rezar o terço e essa porta que se abre para nós é o lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse lado aberto de Jesus é a porta que nós entramos. Essas dificuldades, as lutas, essa cruz, é esse, é como se fosse assim, é a ponte que nos faz chegar nesse, é como se nós estivéssemos de um lado do abismo e precisamos chegar do outro lado do abismo para um castelo maravilhoso. A ponte que nós vamos atravessar para sair e chegar lá é as dificuldades do nosso dia a dia. É quando nós fazemos o que tem que ser feito. Quando nós estamos naquilo que nos é próprio, como o Padre nos trouxe. Que beleza, Padre Senhor, nos trazer isso e nos instalar na nossa realidade. É aqui. E todos os dias eu faço esse exercício também. E todos os dias nós precisamos fazer esse exercício de dizer, é aqui a minha realidade, é essa realidade que eu abraço. E é ela que me faz entrar no céu. É ela que me faz alcançar a salvação que Jesus veio nos trazer. Vamos juntos rezar então? Vamos apresentar os agonizantes e aflitos dessa hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo. Nós apresentamos o Eto, a Luzia, sua saúde. Apresentamos o Padre Wagner Ferreira, toda a comunidade de Canção Nova aqui na Gota da Misericórdia. Amém. Rezamos pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pela paz no mundo. Rezamos pelas intenções que cada um traz no seu coração, por nossas famílias. Sejam todas elas mergulhadas no sangue de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ele está no meio de nós. Você pode apresentar os objetos de devoção para serem abençoados nesta hora, as imagens, camisetas, terços, velas, água, sal. O Senhor possa, através desses instrumentos, também fazer chegar a sua graça a nós, nos protegendo de todos os males, do corpo e da alma. E sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, das nossas casas, possa entrar e reinar a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Que este texto nos coloque na nossa realidade. Você que está acompanhando agora, continue com a gente, porque eu quero contar um testemunho para você muito especial. Tenho certeza que vai reinflamar a chama da confiança no seu coração, porque essa é a dinâmica dos testemunhos. Os testemunhos, eles nos ajudam a confiar mais. Quero também saudar aqueles que não deu tempo de a gente saudar antes do Terço da Misericórdia. Mas antes, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Você já sonhou que a sua família seja em harmonia, em paz, em felicidade? É isso que nós queremos para nossas famílias, não é? Só que tem horas, tem situações que nós não sabemos como reagir. Às vezes, a questão é simples, é a questão de entender os temperamentos. Talvez seja coisa simples de entender o lugar de cada um dentro do lar. Mas é preciso que tenha alguém que conduza. Por isso, a Canção Nova está proporcionando um aprofundamento. É um aprofundamento totalmente online. Serão dez noites de muita graça. Serão momentos muito especiais. Ou melhor, serão onze noites de pregação, oração, muita paz. Um momento de você conseguir encontrar com Deus para poder viver bem dentro da sua família. Mas aí, padre, não é só isso. O senhor já pensou em ganhar uma kitnet aqui perto da Canção Nova? Rapaz, há poucos metros aqui da Canção Nova. Uma kitnet, já pensou? Quem participar do aprofundamento, que já vai ajudar muito a sua família, vai estar concorrendo também a uma kitnet aqui em Cachoeira Paulista, pertinho da Canção Nova. Já pensou você ter o seu cantinho para vir aqui na Canção Nova? Ah, bom demais. Quem tem uma kitnet, um apartamento, uma casinha aqui pertinho da Canção Nova é muito feliz e está muito feliz de vir sempre aqui. Então é isso. Você, participando do aprofundamento, você vai concorrer a essa kitnet. Mas não é só isso, porque a kitnet é 250 metros de nós daqui, é muito pertinho, padre, olha que maravilha. Mas ainda tem 20 cestas de produtos de evangelização e 10 viagens com acompanhante e tudo pago para vir aqui na Canção Nova. Já pensou, padre? Nós somos resalteiros com muita alegria com esse povo sortudo, não vamos? Sim, e é muito bacana porque é a pessoa e um acompanhante, né? Então, às vezes, a esposa com o esposo, mãe, o filho, pai, a filha, quem sabe, pode também fazer essa experiência. Ou mesmo, não, eu quero levar uma pessoa que eu sei que quer muito ir na Canção Nova e a pessoa também traz aqui junto, é uma beleza, né? É isso mesmo. E como que eu faço então, Dani? Eu quero participar, não quero perder essa oportunidade, não. É simples, você acessa aprofundamentos.cancionova.com Coloca lá, pega o seu computador, se você tiver alguma dificuldade, pede algum ou filho ou neto para poder te ajudar, aprofundamentos.cancionova.com No aprofundamentos.cancionova.com, neste site, você vai se inscrever para poder participar das 11 noites de oração. A partir disso, então, já estará concorrendo a kitnet, aos produtos de evangelização e as viagens aqui para a Canção Nova. É a nossa ação de final do ano. Então, sempre, nós proporcionamos mais do que evangelização. Tem muita graça de Deus que nós queremos compartilhar com vocês e nós queremos também a sua participação. Vamos juntos viver essa ação? Muito bom, minha gente. Então, aprofundamentos.cancionova.com Agora, pá, deixa eu contar um dos testemunhos aqui para nós. Eu vou contar o testemunho da Denise Aparecida. Ela diz assim, Há um ano atrás, eu fiz um ultrassom do estômago, onde eu vi algo estranho no meu rim esquerdo. Foi diagnosticado, em julho de 2022, um câncer maligno de 4,7 centímetros. Nunca tive sintomas. E aí, perdemos o chão. Mas Deus usou o dia Célia para dar força e coragem, pois ela também é um milagre. Minha família é tão maravilhosa. Segurou na minha mão e eu me senti uma gigante, pois sabia que Deus estava na frente de tudo. No dia 22 deste ano, de fevereiro deste ano, fiz a cirurgia de retirada. Era para ser cinco horas de cirurgia e durou apenas duas horas de cirurgia. Eu saí de lá como se nada tivesse acontecido. Hoje sou 100%. Não precisei de tratamentos. E que Deus, que em sua grandeza infinita, ofereça uma rosa em cada jardim em que esse testemunho chegar. Lembre-se que vocês são a menina dos olhos de Deus e somos amados em qualquer circunstância da vida. Seja qualquer problema, Deus te ajudará. Que Deus abençoe muito a Denise Aparecida Carlos Gebim, ela que enviou esse teu testemunho. Muito obrigada pelo testemunho e essa certeza. Se você também está assim, vivendo alguma realidade como essa do câncer, recebendo diagnósticos médicos, tenha confiança na misericórdia. Que o Senhor te faça sentir como a Denise também. Uma gigante. Não por você mesmo, mas porque você tem o gigante, o Deus Todo-Poderoso que cuida de você. Tem mais um testemunho? Está ali, não é? Oi? Está ali. Ela está aqui? Está ali. Ali, louvado seja Deus. Vamos aplaudir, minha gente. Que beleza. Obrigada, Denise. Que benção. Muito obrigada. Ela disse assim, eu me chamo Maria Terezinha de Linhares, sou de Santa Catarina. Estou ouvindo a Canção Nova pela primeira vez. Rezo o terço há muitos anos, já recebi muitas graças. Mas vou falar do emprego que a minha filha conseguiu depois de fazer a cartinha para São José. E que grande milagre que Jesus nos deu com a cura do meu netinho Miguel Linhares, de dois anos, que teve uma doença rara e precisou fazer um transplante de medula no dia 11 de junho desse ano. Hoje ele está bem, graças a Deus. Vai fazer o tratamento durante dois anos. E quero agradecer a Jesus, todas as pessoas que fizeram oração por ele. Olha que benção de Deus. Nós só podemos louvar e agradecer a Deus mesmo por tanta graça. Está aqui presente também? Deixa eu ver. Cadê? Está acompanhando de casa? Opa! O Terezinha! Terezinha veio de Linhares, Santa Catarina. Graças a Deus! Que benção! Obrigada pelo testemunho, minha querida. Vamos aplaudir? E vamos rezar pelo seu netinho. Se Deus quiser, você virá com ele aqui também. Testemunhando a graça de Deus para nós. Amém! Obrigada! Padre, são muitos que nós gostaríamos de falar, mas agora chegou a hora. Em poucos instantinhos, nós entramos no ar de novo com a Santa Missa rezando pelas famílias, né Padre? Isso mesmo, pelas famílias. Daqui a pouquinho é só o tempo da gente paramentar ali e voltamos. Fique aí ligadinho conosco, você em casa. E aqui muitos irmãos vão rezar conosco a Santa Missa pelas famílias. Até amanhã, com a graça de Deus. Vamos encerrar proclamando a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!